Agora, esse tema aqui, quando eu vi, eu amei, gente. Um livro pra você ler no enterro do Sugar Daddy, que morreu ali de circunstâncias misteriosas, né? E aí, mundo? Como vocês estão? Eu espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma recomendação de livros baseada em temas aleatórios que vocês me mandaram. Mais ou menos, assim, um tema, um livro, mas não vai ser só um tema, eu vou colocar mais de um. Eu não sei muito bem explicar, mas ao decorrer do vídeo vocês vão entender. Eu pedi, né, esses temas aleatórios lá pelo Instagram, numa caixinha de perguntas, e muita gente mandou, teve quase 200 respostas. Eu amo todos vocês, muito obrigada a todo mundo que dedicou seu tempo a inventar alguma coisa pra me mandar. Mas como foram muitas, infelizmente eu não vou conseguir estar respondendo todas aqui no vídeo, né? Vou ver se eu trago mais pra frente uma parte 2, né, caso vocês gostem desse tipo de vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá o like, ativa o sininho. E tá rolando agora a Semana do Consumidor na Amazon Submarino, tá com várias promoções, vários livros em oferta. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com vários livros que estão com preço bom. E também o link pra assinar o Kingdom Limited, que é uma plataforma da Amazon que dá acesso a milhares de e-books. Eles estão com uma promoção de 3 meses só por R$1,99, é imperdível essa promoção, vale muito a pena. E é lá pelo Instagram que eu tô avisando vocês de todas as promoções relâmpagos que estão rolando. Então me segue lá também pra você não perder mais essas dicas de promoção. Ele vai estar passando aí na tela, assim como minhas outras redes sociais, que na verdade é só mais uma, não sei porque eu falei no plural, mas é isso. E também essa semana teve o Dia Internacional da Mulher, né, então feliz Dia das Mulheres para todas nós. E se você quer incentivar mais mulheres na literatura, dedicar seu tempo aí pra ler livros de autoras mulheres, participa do clube de leitura Cosmicart, em que a gente lê livros de autoras mulheres cada mês com um tema diferente. São os próprios participantes do clube que decidem o livro que a gente vai ler no mês, é muito legal a nossa conversa. O link pra participar do grupo no Telegram vai estar aqui na descrição. Agora, depois de vários recados, vamos finalmente começar as indicações de livros baseadas nos temas que vocês me mandaram. Teve cada tema engraçado, gente, eu morri de rir vendo lá as coisas que vocês mandaram. E teve uns que eu não consegui pensar em nada, tipo, café, sei lá, mandar um café. Eu não consegui pensar em nenhum livro pra relacionar com café. Teve gente também que mandou BBB, intriga, briga. É o famoso livro gênero tretas, né, e eu tenho um vídeo aqui no canal indicando livro só pra quem gosta desse gênero. Livro estilo BBB mesmo, então vai estar aqui nos cards o vídeo pra quem quiser assistir. E aí mandaram um teminha que foi internato, e aí eu de cara pensei nesse livro, e ele também se relaciona com outros temas que foram abuso psicológico, relacionamento abusivo, amizade e gay panic. E o livro em questão é O Tempo das Borboletas, da Andrea Portes. Esse livro eu acho que é meio desconhecido, pelo menos eu nunca vi falarem dele aqui no Booktube. Mas já faz bastante tempo que eu li, então eu não sei se se eu fizesse uma releitura eu teria as mesmas impressões. Esse livro aqui é narrado em primeira pessoa pela protagonista Willa, que é uma adolescente aí de 16 anos que mora em uma cidade do interior com o pai dela. E ela é meio assim, excluída, né, o grupinho que ela anda na escola é o grupinho dos renegados. E ela não tem uma relação muito boa com a mãe dela, porque a mãe dela meio que abandonou a família dela, é muito ausente. Só que a mãe dela é muito rica e poderosa, então ela quer que a Willa estude em uma escola, assim, muito boa, muito rica, muito famosa também. E aí ela manda a Willa pra esse internato, que é onde só isso dá um filho de pessoas muito ricas. E a Willa fica com muita raiva disso, porque ela não queria sair daquela vida dela, ela não quer se tornar uma pessoa parecida com a mãe dela, ela acha que ela não vai se encaixar, então ela começa a pensar, inclusive, em suicídio. Ela se sente muito alheia, não sente que ela pertence àquele lugar, ela acha que vai ter só gente riquinha, mimada, que não vai ter os mesmos problemas que ela. Pessoas que têm a vida perfeita, sabe, que nem tem nem do que reclamar. E aí que ela conhece a Remy, que é a garota, assim, mais rica de todo colégio, a mais popular, todo mundo quer ser amiga dela, justamente por ela ser muito rebelde. Ela é doida, assim, bem excêntrica, e ela forma uma amizade com a Willa. E parece até que é um pouco mais, sabe, pelo menos pra mim pareceu muito, por isso que eu coloquei a categoria Gay Panic, porque, gente, pra mim esse livro tá, assim, emanando gaysice, eu tava aguardando isso, só que não tem nada de gay esse livro. A Remy acaba fazendo muito bem pra Willa, faz ela se sentir feliz, se sentir aceita. Esse começo do livro é realmente muito bacana de ver como que as amizades, como que as pessoas que a gente pode conversar, que a gente se identifica, pode ser importante pra nossa vida. Só que o livro é justamente pra gente ver até que ponto a gente pode aceitar uma relação, até que ponto essa relação vai tá fazendo bem pra gente. É através dessa amizade que a Willa vê que não é porque é pessoa rica que a vida dela vai ser mil maravilhas. A Remy é uma menina com muitos problemas, a Willa tenta contornar isso, tenta ajudar a amiga ao longo do livro. Mas o que acontece é que a Remy puxa a Willa pra baixo junto com ela. Acaba virando uma amizade muito tóxica, então é pra gente ver que não é só um relacionamento amoroso que pode ser abusivo. Às vezes um relacionamento de amizade, um relacionamento entre familiares também, isso é até pior. E aí cabe a Willa perceber isso, identificar isso. Esse livro aqui trata de algumas coisas bem pesadas, mas bem importantes, como negligência familiar, suicídio, abuso de droga na adolescência e relacionamentos tóxicos. E eu não sei se ele aborda tão bem algum desses temas mais pesados, às vezes ele deixa a desejar. Eu confesso que esperava mais do final, eu achei ele meio largado, mas às vezes é o que acontece, né? Quando eu li esse livro me fez perceber que às vezes o final é isso, sabe? Não tem que ser uma coisa mirabolante, maravilhosa. Ele é um livro muito tocante, que faz a gente repensar e refletir, e que também tem uma leitura muito fluida. O outro livro que eu vou indicar tá relacionado com os temas gótico, terror clássico e pra ler durante a madrugada. E o livro é o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Esse livro aqui é um clássico da literatura gótica, e ele mostra que terror não é só pra assustar, mas também pra fazer a gente rir. É uma sátira com críticas tanto ao modernismo americano, quanto ao conservadorismo inglês da época. Porque aqui, uma família de estadunidenses tá se mudando aí pra Inglaterra, e eles vão comprar uma casa, assim, uma mansão, que tá muito barata, justamente porque ali mora um fantasma. Esse fantasma assombra essa casa por gerações e gerações. Teve gente que morreu, gente que saiu louco. E é um fantasma que se orgulha muito disso. Então, quando esses americanos vão morar lá, ele faz de tudo pra assustar essa família, inventa várias coisas, assim. Mas é a família que acaba assustando esse fantasma por causa de todos os seus costumes modernos. A família tem a mãe e o pai, o irmão mais velho, a irmã do meio, que é adolescente, mais ou menos, e dois irmãos caçulas. E esses dois caçulas são os piores. Eles aprontam cada coisa com esse fantasma, coitado, dá até pena do fantasma. E ele é um livro com essa pegada mais cômica, mas pro final ele vai ficando melancólico, que é quando a mocinha, a heroína do livro, que é a filha adolescente deles, vai descobrir por que que o fantasma está aterrorizando essa casa, por que que ele faz tantos anos que ele tá preso lá, e vai tentar ajudar ele. Eu acho esse livro perfeito pra ler durante a madrugada, porque primeiro que você vai terminar ele durante a própria madrugada, de tão fininho que ele é, também é pra gente perder totalmente aquele medo de fantasmas, assombrações e livros de terror. Agora um livro que relaciona os temas hospital, música, tragédia e muita tristeza, é Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Esse livro também é narrado em primeira pessoa, pela personagem principal, que é uma adolescente aí, acho que ela tá no último ano do ensino médio. E aí tem um dia de neve lá na cidade dela, então eles acabam tendo um, tipo, dia de folga, cancela trabalho, cancela escola, só que não tá tanta neve assim, então a família dela decide visitar uns amigos deles, e aí eles pegam a estrada, mas acaba acontecendo um acidente terrível, e aí nossa personagem acorda, assim, desse acidente e começa a olhar tudo ao redor, ver o que tá acontecendo, até que ela vê o próprio corpo, e aí que ela percebe que ela não acordou, ela tá vendo tudo de fora, como se o espírito dela tivesse separado. E aí, de cara, ela já vê que os pais dela estão mortos de um jeito horrível, e ela nem vê o corpo do irmãozinho dela, então ela fica super preocupada, e aí chega a ambulância, e aí ela acompanha o próprio corpo dela sendo levado pro hospital, óbvio que ninguém consegue ver, ouvir ou sentir o espírito dela, mas aí ela vê tudo de fora, os parentes, a voz dela chegando no hospital, os amigos dela, os enfermeiros, o que as pessoas conversam com ela, a situação dela também, né, que ela vai ter que passar por várias cirurgias, e aí ela fica no dilema, que é se ela deve ficar em um mundo em que ela se tornaria órfã, ou se ela deve partir, né, pra talvez reencontrar a família dela no céu, não sei. E prepara o coração que esse livro é muito triste mesmo, eu me coloco muito no lugar dos personagens quando eu tô lendo, me imaginar nessa situação, assim, que eu perderia toda a minha família, foi bem difícil. O livro se passa praticamente todo ali no hospital, né, quando ela tá vendo o corpo dela em coma, mas ele é composto totalmente de flashbacks, ela conta de como era o passado com a família dela, com os amigos dela, com o irmão, com os avós, e principalmente com a música, porque ela e toda a sua família, até seu namorado, são musicistas, só que de maneiras bem diferentes, né, a família dela e o namorado dela são totalmente, assim, punk, roqueiros, e ela é mais da música clássica, mas mesmo assim, todos compartilham esse amor pela música. Esse livro também, ele é muito curtinho, apesar de ser, assim, uma tragédia muito terrível que aconteceu, é uma leitura muito fluida, acontece tudo praticamente em um dia só. Só que eu confesso que não gostei tanto de um detalhe, porque quando ela tava tentando ponderar, assim, as partes boas e ruins de ficar, acho que ela deu muito destaque, assim, no namorado dela, sendo que, é claro, que tinha, assim, um milhão de outras coisas que seriam positivas se ela ficasse. Agora, esse tema aqui, quando eu vi, eu amei, gente. Um livro pra você ler no enterro do Sugar Daddy, que morreu ali de circunstâncias misteriosas. É óbvio que você vai ler o livro da Nath Finanças, pra aprender a administrar toda a herança que vai ficar pra você. E esse livro também já se encaixa no tema não-ficção, e empoderamento também, eu acho que sim. Esse livro aqui, ele é bem introdutório mesmo, e muito didático, pra quem quer entender o básico da educação financeira. Ele vai abordar coisas como o valor do dinheiro, como guardar dinheiro, o que são juros, empréstimos, investimento, mas de uma maneira, assim, mais básica e simples, pra que todas as pessoas possam compreender. Eu acho que ele é um livro bem necessário, sim, porque às vezes a gente não entende muito disso, e é uma coisa que a gente precisa entender, né? Como que a gente vai sobreviver se a gente não entende de dinheiro, que é uma coisa que a gente precisa pra viver. Agora, um livro pras categorias. Família, LGBT, drama e mais ou menos viagem também, que quando eu vi esses temas, eu já de cara pensei nesse livro, que é Estamos Bem, da Nina Lacour. No início desse livro, a gente vê que a personagem principal tá sozinha no alojamento da faculdade, porque tá nas férias de inverno, né? Já chegou Natal, essa época, e aí todo mundo já foi pra casa pra ficar com os parentes, mas ela continua lá. E a gente fica um pouco perdido, porque a gente não sabe o real motivo disso, mas ela tá prestes a receber uma visita da melhor amiga dela da cidade que ela morava antes, e isso vai reviver algumas lembranças do passado, que talvez ela não queira lembrar. Ao longo da narrativa, tem algumas partes que voltam pro passado, e aí que a gente consegue entender, mais ou menos, a situação da personagem principal. Porque ela cresceu a vida toda com o avô dela, ele era o único parente vivo que ela tinha, a única pessoa que ela tinha, sim. Porque a mãe dela morreu quando ela ainda era muito pequena. Ela sempre quis saber mais da mãe dela, sempre quis ver mais fotos e tal, mas o avô dela não tinha muitos registros. E a vida dela é boa, sabe? Ela gosta da vida dela, sim. Ela tem essa melhor amiga que tem uma relação muito importante com ela. Na verdade, até um pouco mais, né? Ela não são só melhores amigas. E os pais dessa melhor amiga dela também são muito amorosos com ela, tratam ela super bem, como se ela fosse um próprio membro da família deles. E é por isso que a gente não entende o que aconteceu, o que faz a personagem querer fugir. Porque foi isso que ela fez, né? Ela decidiu fugir pro alojamento da faculdade, decidiu ficar lá se isolando de todo mundo. E esse livro, eu confesso que eu tava achando ele muito arrastado, a narrativa muito chata, muito parada. Eu não tava gostando muito, mas aí quando tava no final ali, do nada, eu percebi que eu tava chorando. É isso, sabe? Esse livro é isso. Ele te surpreende desse jeito. Do nada você tá chorando. É um livro de drama que fala de perda, luto, sofrimento, mas também fala de família, de pessoas que a gente pode contar, pessoas que vão estar do nosso lado. E todos os personagens, todas as relações entre eles, são muito bem construídas. Pra quem pediu o livro macabro, de vingança, com serial killer e baseado em fatos reais, Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King, é perfeito. Esse eu acho que é um dos livros mais pesados, mais fortes que eu já li do Stephen King. Aqui tem quatro contos, cada um aborda algumas coisas diferentes. Tem o conto 1922, que o foco do livro é a ganância. É que a gente conhece um fazendeiro, o seu filho e a sua esposa. E essa esposa herda 100 hectares de terra. Porque ela quer vender e se mudar pra cidade grande. Enquanto ele, que sempre amou a vida no campo, quer expandir a fazenda e ficar com esses 100 hectares de terra, né? E aí cada um começa a apontar seus argumentos e tenta puxar o filho cada um pra um lado, né? A mulher tenta convencer o filho a ir pra cidade, o homem tenta convencer o filho a continuar na fazenda. Até que esse fazendeiro decide tomar uma atitude, assim, bem drástica. E o livro vai falar sobre as consequências disso. Porque por mais que ele não tenha sido pego pela lei, não significa que ele saiu impune. As coisas que acontecem e a descrição dá real, assim, pra sentir na pele. Ele é muito bem ambientado, a gente consegue visualizar bastante. Também tem uma adaptação na Netflix, que é muito boa, mas o conto é melhor. O segundo conto é gigante no volante. E esse eu acho que foi o pior e ao mesmo tempo o melhor conto desse livro. Uma autora tá indo fazer uma palestra, assim, pra promover os livros dela. E na volta ela acaba tendo um problema ali na estrada, o carro dela acaba o pneu furando. E surge um cara que ela acha que vai ajudar, só que o que acontece é que ele estupra ela, espanca ela e deixa ela, assim, pra morrer. Dá até nó na garganta de falar isso. E aí o livro é ela planejando e buscando a vingança. É muito descritivo, dá arrepio, dá uma coisa, assim, de ler. E a pior coisa pra mim é saber o quanto ele é real. O quanto acontece isso com mulheres e as consequências que isso gera. Porque é claro que ela pensa em denunciar, mas aí ela vai ser taxada como a autora que foi estuprada. Vão ficar perguntando isso nas entrevistas. Além disso, iam ficar questionando, ai, mas você devia estar lá? Ai, mas e a roupa que você tava usando? E ela não quer tudo isso pra ela. A gente entende todas as dificuldades, todo o dilema que ela tem. E é muito cruel, de verdade. O terceiro conto é a extensão justa. Em que um personagem, ele tá com câncer terminal, e ele simplesmente encontra um vendedor ali na beira da estrada, que vende pra ele uma extensão de vida. Mas é claro que tudo tem um preço. Enquanto a vida dele se estende, acontecem várias coisas boas com ele, tem que acontecer alguma coisa em troca. E é isso que a gente vê nesse conto. Ele é um conto bem curtinho, então não tem como eu explicar muito sobre o que acontece. Só que eu gostei muito dele também, eu achei muito bem escrito e gostei muito da ideia do autor sobre isso. Sobre a que ponto a inveja das pessoas chegam, sabe? E o último conto também foi um dos melhores pra mim. Se chama Um Bom Casamento. É de um casal que já tá casado há muito tempo, eles têm uma vida muito perfeita, eles conhecem muito bem um ao outro. Ou pelo menos é isso que a esposa pensa. Enquanto o marido tá em uma viagem a trabalho, ela acaba encontrando alguma coisa que compromete toda a relação deles. Ela vai descobrir coisas terríveis sobre o esposo dela, coisas que ela nunca nem sequer imaginou. E esse conto mostra como assim, a gente nunca vai conhecer verdadeiramente a outra pessoa. É um conto de alto engano, em que no pós-fácil o autor explica de onde ele pegou a inspiração pra esse conto, eu achei genial. Sim, esse conto ele é baseado em fatos reais. Na real, acho que assim, todo livro ele é, querendo ou não, baseado em fatos reais. Tudo que tá aqui pode acontecer, todas essas pessoas existem. Existem pessoas que têm toda essa maldade dentro de si. E por isso ele é tão bruto, tão macabro e tão bom. E o último livro que eu vou indicar nesse vídeo aqui, relacionado com os temas romance adolescente, tragédia romântica, vingança também, e principalmente perdoar o passado. Eu acho que não tem nada que descreva melhor esse livro do que esses temas, principalmente perdoar o passado, que é Novembro 9, da Colin Hoover. O livro não é tão romance adolescente assim, porque ele começa quando os personagens são adolescentes, mas ele segue ao longo de seis anos, se eu não me engano. Começa com o encontro mais improvável possível. A Fallon tá em um restaurante com o pai dela, e a gente entende que ela tem um passado, assim, meio conturbado, porque aconteceu um acidente, e esse acidente fez ela se tornar muito insegura de si, também perder a carreira dela, né, porque ela era atriz. E o pai dela acaba falando, assim, que ela nem tem namorado, nunca viu ela namorando mesmo. E aí surgiu o Ben, ele tava ali numa mesa próxima, e ouvindo isso ele decide fingir que é o namorado da Fallon, pra, assim, o pai dela ficar de queixo caído. É claro que ela fica estranhando, porque ela nunca nem viu aquele menino na vida dela, mas ela segue fluxo e fica fingindo que eles são um casal. E aí, depois disso, no restaurante, eles vão conversando e descobrindo um pouco mais um sobre o outro. A Fallon está prestes a se mudar, e o Ben também tem um passado ali meio conturbado. E aí, logo de cara, a relação deles é muito boa, parece que eles se conhecem há muito tempo. Eles se dão super bem, então eles decidem que eles vão se reencontrar nesse mesmo dia, durante os próximos anos, mas sem manter nenhum outro contato. Assim, eles não vão ter nem número de celular, nem nenhuma rede social um do outro, mas, todo dia 9 de novembro, eles vão se encontrar no almoço nesse restaurante. Então, o livro, ele conta exatamente sobre esse um dia, pulando ao longo dos anos. Aos poucos, a gente vai vendo que a Fallon se torna mais segura de si, independente, cada ano eles têm mais novidades, mais coisas vão acontecendo, acontecem, inclusive, coisas muito tristes, nossa, muito pesadas. E é claro que vai ter uma reviravolta, vai ter um segredo aí que vai ser revelado ao longo do livro, que vai mudar tudo. Eu confesso que eu consegui adivinhar essa reviravolta logo no começo do livro, mas isso não estragou minha experiência, eu até gosto quando eu consigo adivinhar as coisas. É um livro que a gente consegue acompanhar muito a evolução dos personagens, né? Porque quando eles se conhecem, eles ainda estão ali naquela fase de saindo da escola, começando a faculdade, ou não, começando a trabalhar, sei lá. E aí, cada ano, eles vão amadurecendo muito, conhecendo muito mais de si mesmos. E, assim como a maioria dos livros da Colin Hoover, ele é muito fluido, muito tranquilo de ler, faz a gente ficar surpreso com algumas reviravoltas, ficar com raiva dos personagens em alguns momentos, ficar muito feliz também em outros momentos, e nos mostra que nós não temos que ficar apegados em coisas que aconteceram no passado. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo assim, né? Pegando temas e tentando relacionar ele com livros. Eu achei muito divertido e também meio difícil relacionar alguns livros com os temas muito aleatórios. Espero que vocês aproveitem as indicações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.